. 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 Eles podem ter se desenhado durante o voo. Curitiba, bom demais. Situação sequela, vai rolar mais tarde. Qual é o depoimento ai? Vai, vai. Dá o depoimento ai, Zé. Isso aí. Ooooooh, ooooh. Vai no Nade 1, Produções da Odai. O que é isso? 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 O que é isso?